E na vida do mar, eu não sei se o amanhã chegar Se me desce ao menos E na vida do mar, eu não sei se o amanhã chegar Se me desce ao menos, eu não sei se oIANO, eu não sei se o amanhã Battista Se eu tenho amor, eu não sei se o amanhã chegar E no sábado, eu não sei se o amanhã chegar Eu não sei se o amanhã chegar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL